Canal MangaQ, revelado por que Rod era o tão poderoso usuário da Rito Rito, nick antes de ler o filme One Piece 1047. A gente vai dar aí na descrição, né, essa live, esse react tá sempre feito em live. Então, se você ainda não segue, né, ou não é inscrito aqui desse canal aqui, aqui no Roroxinho, né, que quem sabe já aparece aí, a gente vai conversando, a gente vai interagindo, né, trocando uma ideia no meio do vídeo, ou depois quando o vídeo vai acabar, né, eu ia gostar bastante. Bora lá, hein. Gold Roger é uma lenda dos mares e os seus poderes sempre foram envoltos em mistério, afinal, ele é o único a conquistar os quatro mares e completar a grande rota, e mais ainda, lutar contra as maiores forças piratas existentes. E agora, temos uma revelação bombástica sobre os seus poderes, e mais ainda, abre uma dica sobre quem pode ter sido o antigo usuário da fruta de Nika. E quanto a Luffy, ele vai realmente destruir toda a Nigashima? O que ele pretende fazer com esse golpe devastador? Quer as respostas desses mistérios? Tudo ligam, vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Upbeat 1047 traz uma revelação pra lá de curiosa sobre Gold Roger, e mais ainda, qual poder prevalece no final do dia? Akuma Zomi ou mesmo Haki? E Luffy, o que ele pretende fazer com aquele soco devastador? Vai mandar o Kaido em direção à lua pra encontrar? Coenel, assiste até o final, tá bem legal esse vídeo com bastante explicação. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escreta o que é Mangalático, pior geração? Dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre o Upbeat 1047. Nosso capítulo abre com o Yamato pedindo para que Momonosuke faça as nuvens de chamas, ao qual Momo insiste que suas palavras não podem mudar nada. É impossível pra ele criar mais nuvens, e isto acaba nos levando a um flashback no castelo em Chamas de Oden, onde temos sua mãe, Toki, lhe passando a missão de viajar 20 anos ao futuro e reviver o clã Kozuki, e Momo fazendo a velha pergunta que muitos de nós também já fizemos. Por que ela não foi junto levando Ryori? E temos a resposta nas duras, mas verdadeiras palavras de Kinemon. Tudo se resume à honra. Toki declarou a sua determinação de não abandonar o ano e os feitos de Oden. E com a morte do seu pai, Momonosuke não era mais uma criança. Era o herdeiro que deveria tomar posse. O verdadeiro Shogun de Wano. E não há espaço para dúvidas. Desonra se paga com a morte. E no caminho do guerreiro, a morte é o ponto final. Não há glória maior do que morrer empunhando uma espada. E Momonosuke deveria honrar todos eles agora com um lugar para morrer como verdadeiros samurais. Em batalha, jogando seu nome fora e gritando Tsunade. Momonosuke em lágrimas aceita seguir esse caminho. E voltamos então ao presente onde Momonosuke chora mais uma vez ao pensar que falhou com sua mãe. Aqui vou abrir espaço para uma crítica. Eu confesso que o personagem de Momonosuke sempre foi um dos meus menos favoritos em toda a saga Yoko. Desde que se iniciou lá em Punk Hazard. Teve seus bons momentos, é claro. Mas é irritante ver o seu medo aflorando dessa forma cada participação sua. Ele é filho de uma lenda que com 6 anos frequentava bordéis. Matava ursos com as mãos e se metia com o Yakuza. Momonosuke não herdou nenhum traço de Oden e é notório que ele se esforça bastante para ser sempre melhor. Mas já passou muito do tempo dele evoluir. Ele ainda continua nesse platô de achar que não consegue fazer nada. Ele ficou adulto ali no castelo em chamas e não quando o Shinobu o tocou. Vacilar não é opção. Chorar menos ainda. Momonosuke é muito importante para o final do enredo da série The One Piece. Abrir as fronteiras do país de Wano. Revelar mistérios dos Kozuki. Achar parte do tesouro One Piece que pode estar no país dos samurais. Receber de Waboy. Cuidar de Zunisha. Quem sabe até ser uma das armas ancestrais. Mas eu ainda vejo seus quadros e penso em como o Hiyori seria uma opção bem melhor do que ele para fazer tudo isso. Mas vamos ao que interessa. O nosso deus do trovão que não é o Thor. Como diz Kaido, que absurdo. Luffy agarrando um raio é simplesmente incrível. Eu fico feliz de ver um golpe nomeado com o Gomu Gomu. Isto significa que veremos isso acontecendo até o fim da série. Curiosamente, complementando o Kaido, eu falei dois absurdos sobre o Luffy e acertei. Primeiro, eu chamei ele de deus do trovão no vídeo do capítulo anterior. E ontem no vídeo de SBS eu disse que ele conseguiria emborrachar um raio. Como isso é possível? Não sei. Mas o Gomu Gomu caminaria é traduzido como trovão de borracha. Ou deus trovão de borracha. Apesar de maluco, Kaido desvia sem problemas do ataque. Dizendo que o Luffy pode continuar brincando. E acertando ele na sequência com o seu Kanabu. Eu não esperava que na sequência o Luffy girasse em torno de um raio. Mas, enfim. Entramos em um diálogo muito importante. Talvez um dos mais importantes de toda a série do One Piece. Habilidades de Akuma no Mi. Não é o que é preciso para conquistar o mundo. Assim como Gold Roger, um não usuário de Akuma no Mi. Foi capaz de fazer coisas grandiosas nos mares. Apenas Haki supera tudo. Muita coisa aqui, galera. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre qual era o poder absoluto dentro da série. Haki ou Akuma no Mi. E eu fui bem criticado por dizer que no final do dia. O maior Haki sempre iria prevalecer. Eu acho super justo pensarem que as frutas são supremas. Quando se olha o que um Barba Branca, um Akainu, até um Kaido. Podem fazer com os seus frutos. Só que diferente das frutas. Haki é uma engrenagem central ligada ao enredo de One Piece. Não pelo poder em si, mas pelo que ele representa. Haki é o espírito. É a força de vontade. O mestre da Haki pode, com uma vontade absurda, se igualar em todos os aspectos contra qualquer inimigo. Pode se defender. Pode desviar. Prever o futuro. Pode causar danos massivos. Barba Branca destrói ilhas com terremotos? Legal, o Garp destrói montanhas no café da manhã com seus punhos. Inclusive ainda existe essa pergunta de somente com o revestimento do Rei pode-se derrotar o Kaido? E a resposta é não, meus amigos. Por quê? Porque força bruta só não funciona quando é pouca. Por fim, temos a confirmação tão esperada por todos. A de que Gold Roger não foi um usuário de Akuba no Mi. Isso é uma coisa que eu acho que todos nós imaginávamos antes, mas é bom ter essa confirmação na série. Com isso, a teoria dele ser um antigo usuário da Hito ou Hito Nika, vai por água. Galera, Roger lutou com Barba Branca no seu auge e impede igualdade sem o fruto e por 4 dias diretos. Você tem noção do poder desse monstro? Isso tudo só aumenta mais o seu prestígio com toda a honestidade. O título de Rei dos Piratas é definitivamente merecido para ele. Já fala do Kaido para o Luffy, também acaba sendo importante, não só para o Luffy, mas para nós também. O que ele faz aqui em primeiro lugar é sublinhar que uma fruta do diabo não muda tudo. Nem mesmo uma fruta divina. Este é um aceno para todos que pensam que o Luffy vai se tornar agora o Rei dos Piratas facilmente devido ao seu fruto ser algo divino. A Akuma no Mi ainda será apenas uma peculiaridade do Luffy e não um power-up livre e poderoso. E isto também torna Shanks o protegido de Roger muito mais impactante. O poder do Shanks parece estar completamente no uso e no domínio do Haki, assim como seus mentores, Roger e Rei Lee. Lembram quando eu falo que na minha visão dentro da série, o Shanks é o Roger dessa era? Que ele foi totalmente feito para replicar os seus poderes, apenas para quando o Luffy conseguir finalmente ultrapassar o Ruivo. Nós sabemos que ele também ultrapassou o Roger. Shanks é a próxima parada para o Luffy, quem sabe aumentar ainda mais o seu domínio no uso de Haki. E claro, isto é um aceno também para a luta final contra o Barba Negra, que tem uma fruta que anula poderes de Akuma no Mi, mas não Haki. Se Luffy conseguir realmente apagar as coisas, aquela teoria dele conseguir apagar poderes, ele e Barba Negra podem entrar em um duelo final sem frutos. Apenas com as suas vontades, o que na minha opinião seria insano e um desfecho para lá de épico. Agora vale uma curiosidade também, todos os piratas dos Rocks que citaram o nome do Roger fizeram isso antes da sua derrota. Barba Branca, Shik, Big Mom, talvez agora que Kaido está se lembrando do Roger, seja a hora dele cair também. Falando um pouquinho ainda mais sobre o Roger ser insanamente forte apenas com os usos de Haki, com isso riscamos que ele poderia ser sido o antigo dono da fruta de Nika. Zeebek ser o dono? Eu vou ser sincero galera, eu não consigo ver um poder ridículo e engraçado nas mãos de um pirata que foi pintado como alguém terrível. Então quem poderia ser o antigo dono? Eu ainda gosto da teoria de ser Portigas de Rouge, antiga dona da fruta de Nika. Sabemos que pela pura força e determinação de Portigas de Rouge, ela foi capaz de lidar com a gravidez de Ace até a marca de 20 meses. Isto pode ser devido as habilidades de borracha da fruta, porque o Ace continuou crescendo na sua barriga nesse período. É uma teoria muito sem fundamento e fatos dentro da trama, mas isso poderia explicar algumas coisas. Primeiro, o Roger tendo um filho com a Rouge, talvez ele soubesse que ela detinha a fruta que não despertava há séculos. E em outra perspectiva, isto também pode esclarecer ainda mais porque o Shanks teria ido atrás da fruta da borracha. Lembrando que Portigas de Rouge teria algum tipo de ligação com o Roger, Shanks teria anotado a fruta para obter um usuário adequado com base em toda a sua conexão com seu antigo capitão e por isso, inclusive, pode ter tentado dar ela ao Ace. Ah, e só lembrando, né galera, é sempre bom reforçar que o Shanks saber do Roger ter um filho é meramente especulativo. Ele pode ter ido atrás da criança sabendo que o Garp adotou o filho de Roger, mas não necessariamente saber quem era essa criança ou mesmo que era o Ace. Mesmo assim, eu gosto mais dessa linha com o Rouge possuindo essa fruta do que com o Zback. Mas, voltando à luta, Kaido utiliza o Haimei Hake e o grande detalhe é Luffy com estrelas e passarinhos todas. Muito legal. O Luffy agarra o Kaido com sua mão e estica todo o seu braço enquanto ela jogada aos céus depois do golpe. Porém, com isso, ele acaba revelando a sua localização entre as nuvens e Kaido então arremessa as suas lâminas de vento. Pois lâminas ainda são o Nemesis de Luffy. Ainda bem que o Kanabo do Kaido não é uma espada, porque senão o Luffy já tinha sido cortado em dois. Vale notar aqui a resistência do Luffy. Essas lâminas cortaram o Kiko como se fosse manteiga e Luffy mesmo sendo, em teoria, mais fraco contra lâminas, ainda conseguiu suportar até que bem aí os danos recebidos. Depois disso, ele acaba sendo chamascado pelo bafo do fogo do Kaido tentando fazer ele descer. As lanternas da capital das flores para os mortos, eu acho que vão ser algum tipo de gatilho emocional, quem sabe para Momonosuke ou mesmo para Luffy. Quando eles virem todas essas mensagens que clamam por esperanças de continuarem vivos, teremos um momento bem épico. Temos um diálogo então do vovô Hyogoro com os samurais dentro do castelo sobre a queda da ilha de Onigashima. E como eles preferem morrer desta forma, pelo menos vendo o ano livre de Kaido e as suas famílias podendo então recomeçar. Eu acho que toda essa construção da queda de Onigashima é obviamente para criar esse clima de tensão até o último segundo quando o Zunisha vai salvar o dia da queda da ilha. Pode anotar aí. Quer dizer, vamos matar todo mundo antes. No salão do tesouro, vemos que o Orochi ainda está vivo. O prego de Kairoseki caiu depois de um tremor e mesmo em chamas ele ainda se transformou para matar Ryori. Como pode? É mais difícil matar o Orochi do que derrotar o Kaido. Apesar que no mito japonês a espada que costuma realmente matar a Yamata no Orochi é a Ame no Habakiri. Então a lâmina deve dar o golpe final aí. Quem anda bastante sumido é o Denjiro que pode ter aí o seu momento de brilhar, mas eu realmente preferia que Ryori ou mesmo Momonosuke usasse essa espada para derrotar o Orochi. Se a teoria do Barba Negra sobre ele conseguir um terceiro fruto do tipo Zuan realmente vem a acontecer, derrubar o Kaido e roubar sua fruta é um movimento bem típico do Barba Negra. Aquele feito na crocodilagem e seria até uma maneira mais honesta de ver o Kaido morrendo. Porque o Luffy realmente não mata os seus inimigos, mas o Barba Negra não se importa em fazer isso. Mas parando para pensar um pouquinho, o Barba Negra deveria ir totalmente pegar a fruta do Orochi. As vidas extras dessa fruta parecem algo surreal. Eu acho difícil qualquer uma das duas frutas parar nas mãos do Barba Negra por questão de ficar algo extremamente apelativo. Mas a do Orochi seria muito mais absurdo visto que o Barba Negra não precisa de mais poder de ataque. E por fim temos o ápice do capítulo. Luffy chama o Monsuke e diz que vai acabar com tudo e Onigashima está atrapalhando ele. Precisa sair do caminho. Vemos então um punho massivo coberto de Haki com o tamanho da ilha saindo dentre as nuvens. Luffy decidiu destruir tudo e conta com o Monsuke para segurar a ilha. Olhem o tamanho desse soco galera. E com o Haki ainda em todo o Yonkou tem um daqueles ataques de nível destruidor de ilhas. E o Luffy está prestes a utilizar o seu. O legal é que todos estão trabalhando ativamente juntos para salvar o Nigashima de quebrar e cair. Aí vem o Luffy e decide socar a ilha. Ele vai destruir ela completamente? Não, com certeza não. Se lembrem que o que quer que ele toque vira borracha. Então a ilha deve ganhar esta propriedade caso o golpe realmente venha a acontecer. O Monsuke obviamente vai ter que segurar não só a ilha, mas também o impacto desse golpe absurdo do Luffy. Eu estou realmente feliz que o Luffy ainda está lutando contra o Kaido. Mesmo que o Gear 5 tenha aparecido, o Luffy não teve um poder repentino com uma dominação direta. Ele ainda está apanhando bastante. Eu sabia que os imperadores eram uma grande ameaça dos mares, mas eu não esperava que Eiichiro Oda fosse o desenvolver tão bem e escalá-los dessa maneira na série. E pensar que estes também nem são os inimigos finais torna tudo mais legal. O Luffy tem habilidades de Deus, de uma lenda antiga. Ele ainda não é capaz de derrubar o Kaido. Eu gostaria de ver o Kaido nesse momento sendo arremessado após a sua derrota em direção a Cachoeira de Uano. Simbolizando que ele não é uma carpa digna de se tornar um dragão. Mas para ser sincero, eu não sei se esse soco vai derrubar a fera já. Porém, convenhamos que isso aqui pode jogar o Kaido em direção a Lua para acordar o Enel. E é isso meus amigos, foi um capítulo até que legal. Eu acho que a parte mais interessante, sem dúvidas, foram as citações sobre o Haki realmente superar tudo. E Gold Roger confirmado como não tendo uma Akuma no Mi. E esse soco do Luffy, o que vem na sequência? Todo mundo está na teoria. Ah, deixa aqui nos comentários, eu adoro ler. É isso meus amigos, até a próxima, valeu por assistir. Fui. O pessoal ficou muito nessa brisa de Ah, o Gold Roger tem uma Akuma no Mi. E agora, constatado aí, que ele não tem uma Akuma no Mi, nunca usou. Ele só tinha o seu Haki, os seus Hakis, são vários. Mas, tudo para a sua determinação, a sua força de volta de óleo, é só para loucura. Então, ponto. Se alguém fala, ah, não, mas o Gold Roger pode ter utilizado seus hábitos de Akuma no Mi. Não, não foi. Só aqui. E o Haki ganha de das Akuma no Mi. Então, isso é bem interessante, eles terem colocado isso. Que aí já mata ali, tipo, a discussão. O que é mais forte? Eu sempre tinha essa dúvida. Tipo, o que é mais forte? Se o cara vier com a Haki, você vai com a Akuma no Mi. Haki ganha. Olha só. Mano, que louco. Que da hora, mano. E o Luffy fez um socão. Do tamanho de uma Ilha. Só que é aquela parada, velho. Se ele der um socão a Ilha, a Ilha ficar emborrachada, a Ilha vai descer tudo. Mas, ela pode quebrar, pode não. Esse cara, tanto aí, vai salvar ele, vai descer um morrão, né? O cara ainda taca raio de trovão, de borrada. Ai, ai, que loucura, mano. Espero que vocês também tenham gostado, né? O link vai estar aí na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.